MÚSICA MÚSICA Penalti não é gol MÚSICA A Inglaterra empata o desafio dos quartos de final no penalti convertido por Harry Kane que é agora juntamente com... Atenção, esta segunda vaga francesa nas bolas paradas é ótima, costuma ser ótima, já está! Olívia Giroud a marcar e a colocar a França no caminho das meias-finais É uma carga pelas costas A edição mostra que é um empurrão pelas costas A carga de ombro é legal, ele vai ter que consultar as imagens do Tom Sampaio Ele não fura cão, Harry Kane Tomou balanço para bater de pé direito E é pouco balanço Para disparar, atirou, por cima! Por cima, Harry Kane Três pontos para a Inglaterra, mas este só contaria um no rugby Ainda não tem o que a França no rato E a França no rato A França no rato A França no rato Ele não fura de pé direito O que é isso?